Oi pessoal, tudo ok? Hoje é o primeiro vídeo do meu projeto que eu estou fazendo, um projeto que eu já vou falar logo, então se vocês gostam desse tipo de tema, de projeto raponzel, projeto cabelão na bunda, projeto blackzão, né? Então vamos com nós, então bora pro vídeo! Oi, como vocês já viram na tradição do vídeo, hoje é o primeiro vídeo sobre o projeto que eu estou fazendo no canal New Kids. Esse projeto surgiu do nada quando simplesmente eu fiz fotos sensuais, já tem um vídeo aqui no canal, vou deixar aqui nos cards, né? Porque se vocês não forem ouvir, minha primeira sessão de foto após meu acidente, vocês são as pessoas sem essa conta de minha mulher, né, gente? Primeira sessão de foto depois que eu sofrer o acidente, então vamos lá, dá um apoio, curte bastante, comento, e vai estar aqui nos cards, aqui ou do outro lado, tanto faz, eu acho que é aqui nesse lado, não sei. Então, gente, eu simplesmente estava na casa da minha mãe, vi alguns comprando coisas de cabelo, processo de cabelo pra crescer, porque eu quero que meu cabelo cresça e cresça muito, muito mesmo, não quero que ele fique só aqui, assim, não. Tem outros projetos de cor pra ele e ainda por enquanto eu estou gostando desse loiro que eu botei na minha cabeça. E simplesmente eu vou fazer o projeto por nove meses, eu vou começar hoje, a partir desse vídeo, até dia 22 de dezembro. Nossa, nove meses? Pra que tudo isso? Pra dar um resultado legal. E no meio desses nove meses eu vou medir o meu cabelo, eu vou fazer tudo caseiro, todas as coisas caseiras, tônico caseiro, e em mais um vídeo eu vou trazer uma linha barata ou uma linha que eu uso pra vocês, eu vou apresentar pra vocês uma linha boa sobre crescimento capilar. E esse vídeo é só uma apresentação do projeto, eu espero que vocês gostem, é como se fosse, como vocês viram, eu faço muito de projeto. Eu já fiz aqui uma semana sobre cabelo pince e uma semana sobre cabelo crespo. Então, hoje esse projeto é projeto cabelando. Se você quer deixar o seu cabelo crescer, venha entrar nesse projeto comigo. Cada mês vai ter dois ou três vídeos sobre o processo de crescimento capilar nesse canal. Então, se vocês gostam desse tipo de conteúdo... Oval, preta, sai daí. Olha o pai na janela. Sai. Tira o negócio dali. Depois a mãe pega. Desculpa, pessoal, a minha filha, né, terebrosa, né, Val? Então, gente, esse vídeo é sobre o projeto do cabelo. Espero que vocês venham gostar. Olha o meu cabelo como ele já tá. Eu gosto mais de definição, assim, no meio, assim, mas aqui por baixo eu gosto de tirar bastante definição pra deixar ali bem grande. Ai, que bafo, 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 bafo. Então, gente, não perca. Toda quarta, todo domingo, às seis horas, terá vídeo no canal. Ô, Val. Val, por favor. Toda quarta, todo domingo, terá vídeo no canal às seis horas. Se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. Então, bora pro projeto Rapunzel. Então, até o próximo vídeo. Domingo, agora, vai ter um espadei. Eu já preparei um espadei com vocês. Espadei pra se sentir bem, pra se sentir bonita, pra se sentir amada. Então, não perca. Domingo, estarei um espadei aqui no canal. Então, tchau. Até o próximo vídeo do projeto Cabelão. Se você quer ter um cabelão, um cabelão até na bunda, ou um black power top das galáxias, é só entrar no projeto. Nove meses, crescimento capilar, no canal da Júlia Souza. Então, até mais. Nove meses, crescimento capilar, no canal da Júlia Souza.